E agora vamos conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi Reinaldo, boa noite. Você escreveu hoje que a deposição, a tentativa de deposição, melhor dizendo, do presidente Michel Temer, foi escrita a seis mãos. Explique melhor. A Hannah Arendt está vendo tudo, hein? A Hannah Arendt está vendo tudo. Boa noite, Amanda está ali, ela que pensou tudo sobre o totalitarismo. E mais abaixo um pouquinho, mas apenas abaixo no móvel, o Maquiavel, aquele que escreveu com mais propriedade sobre as articulações sibilinas e as conspirações do poder. Sim, houve seis mãos. Rodrigo Janot, Edson Fachin e Carmen Lúcia se conjuraram, por dizer assim, para derrubar o presidente da República numa das maiores sumas de ilegalidades que eu já vi desde que eu acompanho política e óleo que eu acompanho desde que eu comecei cedo nessa coisa. Com 14 anos, como militante de esquerda, eu nunca vi nada parecido. Por que eu falo isso, Amanda? Primeiro que usar uma gravação com qualquer pessoa. Uma gravação não pode ser usada em juízo, a não ser para a defesa dessa pessoa, para preservar um direito. E nesse caso, um juiz usou uma gravação clandestina feita com o presidente da República. Atenção, essa gravação foi feita depois de um advogado do senhor Juesli ter tido uma aula sobre delação com um procurador da República com uma delegada. Só depois ele foi gravar o presidente, depois dessa aula. Muito bem, o senhor Rodrigo Janot ficou sabendo de tudo. Sabedor que era do que acontecia, o que ele fez? Pediu ao Edson Fachin, ministro, autorização para procedimentos policiais só admissíveis depois de fechado um acordo de delação premiada. E esse acordo de delação premiada não estava fechado ainda. Edson Fachin fez o que? Comunicou a Carmem Lúcia e Carmem Lúcia deu um ok. Então, atenção, tudo isso é absolutamente ilegal. Lamento que o Supremo esteja metido nisso. E tem mais uma coisa. Quem disse que o relator é para ser o Edson Fachin? Por um acaso isso é petrolão? O que isso tem a ver com a Petrobras? Existe relator natural? Essa relatoria deveria ter sido redistribuída. Então, também aí houve uma espécie de acordo extra-legal. Isso não pode prosperar e espero que não prospere. Reinaldo, a defesa do presidente Temer desistiu de pedir a suspensão do inquérito. Na sua opinião, por que, Reinaldo? Olha, Boris, boa noite. Foi uma tática, veja só, qual era a decisão inicial? Entrou-se com pedido de suspensão até que saísse uma perícia da fita. Só que a Carmen Lúcia, hoje, decidiu que o Supremo só iria se debruçar sobre o assunto depois do resultado da perícia. Isso significa, Boris, que o presidente ficaria pendurado ali numa espécie de sursi, ficaria ali no limbo, esperando este resultado para, então, saber o que o Supremo iria fazer, só contribuiria para a paralisia do governo. Então, ele fez a coisa certa, na minha opinião, e foi, olha, retiro o pedido, só que retirando o pedido ele pode fazer outros pedidos. Dadas as evidências cabais de que houve manipulação na fita, esse inquérito tem que ser extinto, na verdade. Esta prova é viciada, essa prova, como disse o Roberto Molina, contratado pelo próprio Temer, essa prova é imprestável. Uma perícia da Folha constatou a mesma coisa. Então, na verdade, fez muito bem e espero que depois entre com o pedido de anulação do inquérito. E há outras coisas que podem ser pedidas também. Por exemplo, é preciso deixar claro que o seu Fachin não pode ser o relator deste caso, porque isso nada tem a ver com o Petrolão, e não houve o sorteio que é feito sempre nesses casos. Então, está tudo errado e começa a estar errado no Supremo, que hoje, infelizmente, tem uma das pré-candidatas à presidência da República, no caso da eleição indireta, e a senhora Carmen Lúcia. É isso, né? O Reinaldo até conversei com alguns advogados do presidente Temer, com um deles, e ele explicou que a principal evidência contra o Temer seria o áudio. Então, se eles conseguirem anular o áudio, pedir anulidade, eles pedem anulidade de todo o inquérito, de todo o processo que cai por terra e enfraqueceria completamente a tese. Reinaldo, falando de outra coisa agora, mesmo em meio a toda essa crise política, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que vai dar continuidade à votação da reforma da Previdência, anunciou até uma data. Vai dar? Será possível? Olha, ele anunciou, ele disse que vai tentar começar a votar entre o dia 5 e o dia 12. Olha, Amanda, eu acho difícil, mas seria desejável que assim fosse para demonstrar que o país caminha mais ou menos na normalidade, naquilo que não depende diretamente do mandato do presidente. Agora, é claro que o presidente sempre foi o líder em contexto das reformas. É claro que essa urdidura política que se criou depende, dependia bastante dele e, portanto, sai bastante prejudicada. Eu adoraria que isso acontecesse, porque então o país poderia ir entrando ou continuar nos eixos ainda que de forma bastante prejudicada. E só para lembrar a questão anterior e aí encerrar, Amanda, e você mesmo chamou atenção para isso aqui, atenção, ainda que com ou sem edição na fita, simplesmente não está lá o que disseram que está. E fim de conversa, né? E termino lamentando que a UAB, mais uma vez, esteja fazendo a coisa errada. Mas eu também não vou falar que eu estou surpreso, porque não estou. Rinaldo, obrigado, boa noite e até amanhã.